Entre direto no Hotmail. Quanto tempo você demora para entrar no seu Hotmail? Vem comigo que no caminho eu explico logo depois da vinheta. Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje você vai aprender a adicionar um atalho na sua área de trabalho para poder entrar no seu Hotmail o mais rápido possível. Sem enrolação, bora lá que eu vou te mostrar o que você precisa fazer para adicionar um atalho na área de trabalho do seu PC ou do seu notebook, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou sair aqui do meu canal. Boa parte das pessoas para entrar no Hotmail, a primeira coisa que elas fazem é digitar Hotmail. Depois elas clicam em entrar. Quando isso acontece elas rolam a tela um pouco mais para baixo. Normalmente eu entro por aqui, mesmo porque essa foi a maneira mais fácil que eu encontrei até agora, né? Então as pessoas acabam clicando aqui, esperam a página carregar. Depois que a página carrega, a pessoa clica aqui em entrar. Dê uma olhada em quanto tempo eu demorei só para acessar a página inicial aqui, certo? Bom, agora eu vou digitar meu e-mail aqui. Antes de entrar no seu Hotmail, eles já mandam essa mensagem aqui, né? Mantenha-se conectado para que você não precise entrar novamente da próxima vez. Você tem a opção de marcar essa caixa de diálogo ou não. Como eu uso direto o Hotmail, eu deixo marcada. Mas agora eu não vou deixar marcada, tá? Eu vou só clicar aqui, que não. Depois de entrar aqui, eu ainda tenho que clicar aqui, ó. Em Outlook. Veja só quanto tempo que eu levei para poder entrar. Pronto. Certo? Consegui entrar no meu e-mail. Beleza. Agora você vai aprender uma maneira muito mais fácil de entrar no seu e-mail. E você não vai levar... Olha, eu acho que você não vai levar um décimo do tempo que eu levei para entrar aqui no meu e-mail. Para criar um atalho na área de trabalho do Windows, seja no PC ou no notebook, basta você acessar a sua conta Hotmail, clicar aqui no símbolo da sua conta, clicar em Minha Conta Microsoft, vai abrir uma nova aba. Basta você clicar aqui nesses três pontinhos, novamente, descer até Ferramentas e mover o mouse aqui para criar atalho. Dê um clique aqui. Aqui já vai estar escrito Conta da Microsoft. É só você clicar aqui em Abrir como Janela e clicar em Criar. Prontinho. O meu atalho já foi criado. Mas para saber como funciona, você vai ver agora quanto tempo eu vou demorar para entrar na minha conta Microsoft. Aqui está o meu atalho. Agora eu vou clicar com a tecla da direita do mouse e clicar em Abrir. Ela já vai abrir direto na conta. Eu não sei se eu já vou estar logado aqui. Eu acredito que não. Prontinho. Agora basta clicar em Entrar. Lembrando que eu me desconectei da minha conta. Feito isso, basta digitar o e-mail. Depois clicar em Avançar. E colocar a senha. Prontinho. Eu já estou logado na minha conta Microsoft. Agora para acessar a página inicial do meu e-mail, basta clicar aqui. E pronto. Eu já estou na minha conta Hotmail. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.